Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês uma configuração, né? E se o microfone fica baixando o volume, né? Automaticamente, essa setinha aqui você pode ver como fica baixando quando você vai fazer lives, né? Online, alguma coisa, fica mexendo ali. Nesse vídeo é um vídeo simplesinho, mas com certeza vai ajudar você. E comenta aqui se deu certo no final do vídeo ou não, viu? Deixe seu comentário. Resumindo, você já fez tudo, você mexe aqui, mexe ali e nunca dá certo aqui, fica mexendo isso aqui. Isso aqui é uma função no Google, né? Uma coisa no navegador, né? Que fica fazendo isso aqui. E eu vou ensinar para vocês, não tenha medo de mexer, viu? Isso aqui com certeza vai ajudar você, é uma coisa oculta, né? No navegador, mas o que você pode fazer? O que é que você vai fazer? Você vai no seu navegador no Google aqui, aí você digita aqui, gente, esse aqui, about, é dois pontos flex, né? Eu vou até dar um zoom aí para você ver o que você vai digitar. Eu vou até deixar nos comentários aqui, essa sigla aqui, certo, gente? Aí você aperta Enter, né? Aperta Enter e aqui vai aparecer essa tela aqui. Então, gente, aqui vai aparecer essas duas, você vai mostrar, temporária, é inglês aqui, mas não se preocupe que não vai danificar nada no seu navegador, certo, gente? Aí você vai, gente, você vê aqui, temporária e speed, aí você vai mexer aqui, ó. Você vai botar desabilite, né? Desabilitar. Eu não vou desabilitar porque o meu não está mexendo, mas você vai nessas duas funções aqui, aí você clica aqui em desabilite, certo? Desabilite aqui, ó. Tipo assim, desse jeito aqui, ó. Aí, acho que aqui é para atualizar, né? Você clica aqui para atualizar. Aí, quando você desabilitar essa função, né? Aqui, essa mensagem aqui que está dando aqui, né, em inglês, aqui é dizendo que quando você reiniciar seu computador, não, o seu navegador, aí ele vai configurar automaticamente, né? Você fecha seu navegador, né? Bota desabilite nessas duas funções que eu mostrei para vocês. Quando você reinicia seu navegador, né? Fecha ele, abre de novo, aí já vai entrar as configurações. Se você quiser voltar, né, para inabilite, né? Você pode voltar de novo, mas testa aí para ver se seu microfone, deixa um tempo aí, para ver se seu microfone parou de mexer sozinho, né? Então, vai fazer a função aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês. Deixa essas duas funções aqui desabilitadas, né? Desabilite, né? Eu tento botar em português aqui, mas não vai. Eu tentei aqui, mas não vai. Se o seu estiver fazendo isso, né? Mexendo ali no volume, você faz essas duas funções aqui. E se deu certo, né? Acho que tem que atualizar aqui o navegador, né? Você pode apertar aqui para atualizar. E se estiver acontecendo isso, se parou, deixa o seu comentário, né? É um vídeo aí que eu não achei na internet e trago aqui para vocês, para você fazer isso aí, viu, gente? Espero ter ajudado aí. Eu sou o Hylan e agradeço mais que você está vendo esse vídeo. Comenta aqui se deu certo ou não, né? Tem muita gente aí que vai fazer live de volume, fica para lá e para cá, para lá e para cá. Você pode fazer isso, certo, gente? Tamo junto, até o próximo vídeo e chama na pressão.